Oi, oi, gente! Hoje eu vim aqui contar seis segredos para você ter uma decoração afetiva aí na sua casa, aqui na nossa Terça de Casa. Você já ouviu falar de decoração afetiva? Talvez a melhor forma de definir seja quando você sente que a sua casa é o seu porto seguro, aquele lugar que você sente paz, aconchego e que você se sente capaz de recarregar as suas energias. Muitas dessas sensações são atreladas a objetos, móveis e até cores que compõem os ambientes da sua casa. Resumindo, é imprimir a sua história e sensações na decoração da sua casa. E eu vou começar com uma pergunta super simples. O que te deixa feliz? Eu sei, não é nada simples. Tem gente que acha fácil de responder essa pergunta e tem pessoas que acham super difícil. Então você precisa analisar a sua casa, sentir os ambientes, observar as coisas e ver o que te deixa feliz dentro da sua casa. O que é? Quais são os objetos? As coisas? O que faz sentido e o que não faz estar ali? O segundo ponto é ter a sua personalidade na decoração. Ninguém é igual a ninguém. Cada um é único. E você precisa entender quem você é. Quem sou eu? Qual é a minha personalidade? Do que eu gosto? Do que eu gostava? Então talvez você tenha que buscar, trabalhar um pouquinho a memória aí e entender um pouquinho do seu... Da sua história mesmo. De onde você veio, com quem você brincava, com quem você conviveu, seus parentes, as vivências, as experiências, os lugares que você passou. O que você adquiriu nessa caminhada que fez você ser quem você é? Quase uma aula de filosofia aqui. Você precisa saber tudo isso e seguir esses passos pra você conseguir entender o que é a decoração afetiva e como que você vai aplicar isso na sua casa. De uma forma natural, é claro. Feito esses dois primeiros passos, chegou o momento de você separar as coisas que têm algum significado pra você. Ah, são só coisas antigas. Eu não quero coisa antiga na minha casa, então nunca vou ter uma decoração afetiva. Não é bem assim. É a sua personalidade, são as suas histórias. Então não necessariamente são coisas antigas. São coisas que são importantes pra você, que significam alguma coisa. Pode ter sido um quadro que você comprou na semana passada com uma amiga sua, com um familiar seu. E que aquele momento tem um significado pra você. A pessoa é importante ou você viveu uma história indo comprar esse quadro. Enfim, não importa. O que importa é que ela tenha significado. Então faz essa separação aí. Pode ser fotos, podem ser quadros, podem ser objetos de família, suvenirs de viagem, coleções, peças vintage. Enfim, tem milhares de coisas aí. Eu citei só algumas. Às vezes você tem plantas que têm algum significado muito especial. É claro, plantas a gente gosta de ter, né? Por ter, assim. Mas às vezes tem alguma planta que tem um significado pra você. A árvore da felicidade, por exemplo, tem um significado muito importante pro Daniel. Ele tem milhares de plantas na casa dele. Mas a árvore da felicidade tem uma história. Vem lá da avó dele. Então é uma planta que tem um grande significado pra ele. E pra você também pode ser a mesma coisa. Uma planta pode ter esse significado. Resumindo, é tudo aquilo que te transporta pra um outro período de tempo ou espaço. Agora que você já separou todos esses objetos e você já entendeu o que você tem aí, que tem significado, você agora tem que entender os espaços que você tem pra adicionar esses elementos. Se você já tem um ambiente montado, esses elementos podem ficar na parede, no chão, pode ficar em cima de um móvel. Isso depende do tipo de objeto que é, né? Se for de pendurar na parede, daí fica na parede. Se for um objeto de apoio, pode ir no chão ou em cima de uma mesa, em cima de um banquinho, de uma estante, de uma prateleira. Tem diversas formas de você colocar e deixar exposto esses pequenos objetos aí espalhados pela sua casa. Um outro ponto é monte isso com pessoas que te fazem bem. Além de você trazer esses objetos que já tem uma história, é muito importante você construir uma nova história adicionando esses objetos. Então você vai ter uma lembrança a mais ali, pra aquele momento em que você decorou uma parede, expôs os quadros, ou selecionou os objetos, ou escolheu o cantinho pra fazer uma composição no chão. Esse momento que você vai montar isso, estar com alguma outra pessoa, seja amigo, família, alguém que você divida a casa, é importante você considerar também os gostos de quem mora com você, de quem convive naquele mesmo espaço. É legal você ter os seus cantinhos aí, com as suas coisas que significam pra você, mas também a outra pessoa ter também objetos e coisas que significam pra ela. Então você tem que compartilhar essas histórias. E por fim, seja livre. Não se prenda a absolutamente nada. Porque hoje é uma chuva de informação. Ai, combinei isso com isso, faz isso com isso, faz aquilo. É claro que a gente sempre dá dicas de decoração, mas são sempre ideias gerais, pra que você, como pessoa, identifique aquilo que funciona pra você, aquilo que você acha certo, pra daí você aplicar. Não é que você precisa fazer tudo o que foi falado, entende? Então assim, essas coisas que eu falei aqui, por exemplo, você tem que identificar tudo isso em você. ver os seus materiais, os seus objetos, a sua história. E não se prenda a essas regras de que tem que combinar cor, tem que combinar objeto, tem que combinar textura, tem que combinar elementos. Não, não se prende a nada disso. A casa é sua. Faz do seu jeito. Do jeito que te deixa feliz. E de uma forma que quando você receba alguém ali, você possa contar as histórias através da decoração. Talvez você nem precise abrir a boca, mas a pessoa olhando as coisas já vai ver que tem uma história ali, que de alguma forma você tá tentando passar aquilo pra ela. Isso que é importante. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa pra adicionar a mais, comenta aqui embaixo. E eu espero vocês no próximo vídeo. Beijão. Tchau, tchau.